Babababa, babaná Babababa, babaná Babababa, babaná Potato, babaná 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 Tocari do potatoli Caníbalo, manícano de cá Babababa, babaná Eu plano fú Lá, pano, no tú Babaná A minha amiga frã Desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca Manda minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Manda minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir, papai de aça é de manhã Ela bebe, fica leve, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, papai de aça é de manhã Ela bebe, fica leve, essa é minha amiga Fran A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Manda minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Obrigado.